Meia Boca, de Daniele Magalhães Comigo não tem essa coisa de que comigo não tem tempo ruim. Se o céu não está azul, algo aqui dentro vive menos tempo. Essa coisa de sempre ter que fazer acontecer me cansa. Como me cansa o que sempre acontece. É que preciso da força da falta de chuva caindo como um tapete sob os meus pés. Não sou de sair dançando com canivetes na minha cabeça. Não. Essa coisa de sorrir mesmo assim me faz ter mais preguiça dessa vida que desde sempre foi. Mais ou menos. Por isso, beche só um canto da minha boca. E a outra metade é a que eu mastigo o resto.